Quando Deus quer se lembrar de nós, pouco importa quem nos esqueceu. É Ele quem faz. Bom dia para todas as mulheres do quarto de guerra. Esse lugar onde nós temos nos unido por um propósito tão sublime. Buscarmos a presença de Deus e priorizarmos a sua palavra. Esse é o nosso desejo. Meu nome é Jennifer Costa, fundadora do Geração Reborn, do quarto de guerra. Estou aqui nesta manhã para te servir com esse tema tão poderoso. Quem te legitima é Deus. Quando os homens olharem para você e não derem valão, Deus é aquele que olha para você e não te descarta. Quando as pessoas julgarem a sua aparência, o Senhor é aquele que olha para você e sabe a sua essência. Quando as pessoas duvidarem do seu potencial, subestimarem a sua capacidade, o Senhor é aquele que olha para você e sabe do seu potencial. Porque foi Ele mesmo que depositou em você. Ah, não se preocupa, quem te legitima é Deus. E ainda que o próprio pai, ainda que uma própria mãe que é amamentando o seu filho, venha se esquecer dele, o Senhor jamais se esquecerá de ti. O Senhor jamais se esquecerá de ti. E eu quero falar sobre alguém que foi esquecido pelo seu pai, mas não foi esquecido pelo seu Deus. Porque quando aquilo que você vive com Deus é verdadeiro, é real, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se auto-afirmar, você não precisa se auto-justificar, porque deixa que Ele vai fazer, Ele toca o coração, Ele incomoda quem precisa incomodar, Ele visita quem precisa visitar, mas Ele mesmo faz para validar aquilo que você é. É porque Ele te conhece, Ele sabe quem precisa conhece, Ele sabe quem você é. A verdade é que muitas pessoas se aproximam de Deus porque necessita dEle. Ou se aproximam de Deus porque acreditam merecer Ele. Necessita como alguém que aparece para Deus apenas para pedir, para mostrar suas necessidades. E o outro, aquele que merece, é aquele que se acha crente demais, religioso demais, jejua, sobe monte, faz, está apoiado não na graça, mas na sua própria força, na sua própria religiosidade, na sua própria liturgia, na sua própria, nos seus próprios protocolos. Deus, entende? Mas o Senhor está dizendo, eu estou procurando aqueles que me buscam, não por aquilo que necessita e nem por aquilo que merece, mas aqueles que me conhecem. Porque o que Deus mais deseja é relacionamento. O que Deus mais deseja de nós é relacionamento. Ele quer ouvir os segredos do seu coração. Ele quer te conhecer na profundidade. Ele quer se revelar a você. Ele quer te revelar os segredos dele, os planos, os sonhos. Ele quer se revelar a você. Então que nós possamos buscá-lo, não porque apenas necessitamos de uma bênção, ou porque nos achamos merecedores, porque somos bons, somos, aguentamos muitas coisas, então somos merecedores. Não, não é nem pelo merecimento e nem pela necessidade. É simplesmente pelo desejo de conhecer. De conhecer. E quando você conhece a Deus, você cria, você levanta um altar. Um altar que os homens não podem ver. Um altar que as pessoas podem até ignorar. Um altar que as pessoas podem até desconhecer. Mas ele viu o altar. O altar que diz, eu quero te conhecer. O altar que diz, o Senhor é meu pastor. O altar que diz, eu vou descansar em pastos verdejantes. O altar que diz, eu te conheço. E eu sei que o Senhor é aquele que unge a minha cabeça na presença dos meus inimigos e faz o meu cálice transbordar. E quando eu tenho um altar com Deus, quando eu tenho um altar de secreto e a minha essência para ele é derramada, é revelada, é exposta. Eu não preciso forçar barra de ambientes, de convites, de lugares. Porque é ele quem me apresenta, é ele que vai abrir a porta, é ele que vai me levar exatamente aos lugares que ele tem como destino para mim. Porque afinal, quem o conhece nunca desejará outra coisa que não seja aquilo que está no seu coração. Se aquilo não está no coração de Deus, eu não quero. E Davi estava lá escondido no pasto e Samuel bateu em sua casa por uma ordem divina, não humana. E no versículo 10 de 1 Samuel capítulo 16, diz, Gessé levou a Samuel sete de seus filhos. Sete. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ah, ainda tem um caçul, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Eu quero te dizer, quando você tem um altar de secreto, ainda que o teu pai te esqueça, ainda que o teu pai não te chame para uma ocasião tão importante quanto receber o pastor daquela época, o profeta daquela época, o governador, alguém que tinha uma voz de liderança sobre o povo. Não um governador porque tinha um rei, mas ele já tinha governado o Israel. Era alguém que tinha relevância. E simplesmente não o chamaram, não o convidaram. Convidaram todos, exceto ele. E eu não sei você se já passou por situações assim, que você viu a mesa sendo estendida para tantos e você sendo excluída. Excluída porque os protocolos, talvez você não os atenda. Porque talvez você esteja com a sua vida em andamento, em construção. Ou esteja reconstruindo a sua vida. Algo no meio do caminho fez você necessitar parar um pouco e recalcular a rota. E isso fez com que as pessoas te começassem a te colocar de lado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda que o homem venha se esquecer de você, o Senhor jamais se esquecerá. Jamais se esquecerá. E Samuel disse, não, o Senhor está me dizendo aqui que não é nenhum dos sete. Você tem mais algum filho? Olha que pergunta absurda. Porque na verdade todos eram para estar ali. Mas ele foi excluído pela sua própria família. Mas não foi excluído dos planos de Deus. Porque quando você caminha com secreto com Deus, não se preocupa. Porque Ele vai te apresentar. Não se preocupa porque Ele vai te legitimar. Não se preocupa porque Ele vai te justificar. E Ele vai colocar você nas mesas que Ele quer. Ele vai colocar você nos lugares que Ele quer. Ele é aquele que vai estender a cadeira e dizer esse é o seu lugar. Foram salmos cantados que ninguém ouviu. Foram orações vividas que ninguém soube. Foram lágrimas derramadas que Jessel, seu pai, desconhecia. Seus irmãos, Eliab, desconheciam. Foram ursos e leões enfrentados que estes desconheciam. Mas Deus viu quando você se sentiu sozinho, mas você confiou na mão do Senhor sobre a sua vida. O Senhor viu quando você ousadamente enfrentou os inimigos que se levantaram contra as ovelhas poucas que você cuidava. O Senhor viu que você foi fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocou. Como o Senhor poderá nos considerar fiel? Nos considerar fiéis a Ele se nós não formos esmagados pelas rejeições, esmagados por provações? Por isso, ainda que o fogo arre, venha a arder, a chama não queimará em você. Ainda que as águas se levantem, você não se afogará. Porque o Senhor é aquele que é contigo. E a sua vida carrega um propósito poderoso. E pra terminar, eu quero trazer a memória. Maria Madalena, em João capítulo 20, a gente diz que ela viu o Senhor assim que Ele ressuscitou dos mortos. Ele tinha morrido e era o terceiro dia. E ela viu o Senhor, o Senhor apareceu pra essa mulher. E o que chama a minha atenção é que Jesus poderia ter aparecido pra qualquer um, mas o Senhor apareceu pra ela. Sabe por quê? Porque quando ela chegou no sepulcro e viu o sepulcro vazio, os discípulos não acreditaram nela. Foram correndo. Porque não acreditaram no que ela disse e eles precisaram ver pra poder acreditar. que de fato Jesus não estava mais no sepulcro. Eles voltaram pra casa, ficaram lá trancados, mas ela continuou ali, ela perseverou. E o segredo da legitimidade é a perseverança. Persevere no lugar onde Jesus está. Persevere no lugar que Jesus, que você viu Jesus. Persevere no lugar onde Ele liberou a última palavra pra você. Persevere sobre a última palavra que foi liberada do céu pra você. Eu estou indo cada vez, cavando mais profundo. Ela perseverou onde ela viu Jesus pela última vez. Ela perseverou na última palavra que ela recebeu, no último lugar que ela ouviu. E talvez hoje você está recebendo muitas influências, muitas vozes, mas eu quero te dizer, permaneça com a última palavra que foi liberada do céu sobre você. Persevere, mesmo que você veja que Jesus desapareceu. Mesmo que você veja que parece que o corpo dele foi roubado. Mesmo que você veja que toda a sua esperança está cada vez mais esgotada, abalada, estremecida. Mas eu quero te dizer, Jesus aparece. Jesus aparece pra essa mulher. E mais uma vez, como alguém que é desacreditada pelos discípulos, afinal, uma mulher que não tinha tanta credibilidade naquela época, Jesus aparece pra ela. E Jesus, logo depois, aparece para os discípulos. Como quem diz, eu estou aqui pra dizer que tudo que eu mostrei e me revelei pra Maria Madalena é real. Eu vim, eu ressuscitei. Está aqui as cicatrizes. O Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Que quando você carrega algo de Deus e ainda que as pessoas venham invalidar, ainda que as pessoas não venham considerar, ainda que as pessoas venham rir, zumbar, não se preocupa não. Não se justifica. Não se defenda. Ele é aquele que vai aparecer pra legitimar aquilo que Ele mesmo confiou a você. Pra confirmar, pra autenticar aquilo que Ele entregou pra você. Então não se preocupe. Se você tem a certeza que foi do céu que foi te dado, prossiga, avance, continue, persevere. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe.